Bom dia! Ai gente, eu tento dormir até tarde, não consigo. Já tô acordado, faz meia hora aqui tentando, pensei assim, é domingo, eu preciso dormir mais. Che! Não dorme. Diz que eu deitado ali, eu vi no barulho daqueles mosquitos verdes, sabe aqueles grandão que entra na casa da gente, quando a gente frita bife? Um barulhão no quarto, eu falei assim, meu Deus, um mosquito uma hora dessa, né? Daí parou, falei assim, a aranha deve ter comido, né? De repente veio novo barulho. Que barulhão do mosquito, eu querendo matar o mosquito. Daí parou. Eu falei assim, agora certeza que a aranha comeu. De repente, o barulho do mosquito de novo, falei, meu Deus, não é possível. Daí saí caçar o mosquito. Fui ver, era um drone passando aqui por cima de casa. Tem gente passando com drone aqui dentro do céu. Sabe que é por causa política? Olha, estamos numa situação de modernidade, que se você andar pelado, na sua própria casa, a turma filma. Queria saber, o que tá passando com drone aqui em casa? Perde a minha janela. Daqui a pouco tem que se arrumar, tomar um banho, ir lá almoçar e depois vou votar. E aproveitar, né, gente, esse momento. Na verdade, é o último momento, nós temos que aproveitar, né? Porque nós vamos achar os políticos na rua, né? Esse é o momento que eles estão abraçando nós, eles estão pegando nossa mão, eles estão preocupados com nós, perguntando como nós se sentem, como que vai a família. E amanhã acabou, gente. Amanhã não tem mais. Amanhã eles desaparecem, amanhã eles somem. E a gente não sabe do que eles vão parar, então a gente tem que aproveitar o dia de hoje, gente. Você aproveita, se você gosta de algum político, abrace ele. Mostre o seu carinho por ele. Mostre que você vai sentir saudade, que eu sei, que você sabe que é só daqui quatro anos que eles vão aparecer de novo. Abraça o seu político. Tô indo lá já, exercer meu voto de cidadão. Só demorou pra achar o título aí. Tá até bonito, né? A turma passa até buzinando pra nós. É voto, quem quiser, é voto. Ai, já votei, gente do céu. Agora deixa eu ir pra... dar a volta, né? Sair da beira dos negócios que ele votando. Só daqui a pouco a turma já vem, já me leva pro xilindró, né? Bicha e boca de urna. Credo. Gente, vocês acreditam que eu esqueci de sortar o vídeo de vocês hoje? A sorte que vocês estavam avisando eu aqui que cadê o vídeo de hoje? Que eu vim na rua votar e esqueci. Mas sortei já. Tá lá no YouTube, vai lá pra vocês verem. Olha, gente do céu, vai chover de novo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês gostam de... Nossa, já tá chovendo, na verdade. Minha cidade é boa pra chuva. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olá, como que tá? Esse ano tá bom pra chuva aqui. Eu fico andando com o celular aqui, já cai um raio, já arrebenta pro meio. É só trip bosta que vou pra cima. Eu já tô em casa quietinho, nem saí no meio da bagunça lá, porque... Acordar cedo amanhã, né? Vocês perguntam que hora que eu durmo. E que eu não dou boa noite pra vocês, né? Olha, na maioria das vezes, entre oito e meia, nove horas, eu já tô deitado. Acho que nove e meia já tô roncando já. Eu acordo cedo, não tem jeito, não consigo. Eu gosto de dormir bastante. Sempre gostei de dormir bastante. Mas pra eu poder acordar cedo, eu tenho que dormir cedo. Então, nove horas eu tenho que estar na cama já. Bom dia. Ai, gente do céu. Nós já somos 500 mil pessoas lá no YouTube. Eu não acredito que... Ai, eu acordei assim, feliz. Eu não sei nem o que falar. Nós somos meio milhão de pessoas. Ai, gente do céu. É muita gente. Muito obrigado, vocês que estão inscritos, né? Vocês que ajudam o canal a crescer. Nossa. Hoje eu faço uma live pra nós. Hoje eu faço, fubá. Aguarde. Acabei de terminar a live. Tô até sem voz. Se você não viu a live, gente, arraste pra cima. Clica aqui, arraste pra cima. Quem tá no Instagram, viu? Quem tá no Facebook, não consegue arrastar pra cima. Não sei por quê. Mas arraste pra cima aqui que vocês vão bater lá na like. Na like, na live. Gente, eu tô mudando minha sala. Tô com foguinho. Olha lá, ó. Tá tudo espalhado as coisas aqui. Eu acho que eu vou deixar mais ou menos assim. Tá vendo? Não sei se vocês gostam. Depois que tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês. Não sei. Eu acordei hoje com a macaca. Dei uma olhada e falei, eu vou mudar essa sala. Pronto, mudei. Vê se vocês gostaram, ó. Deixei assim. Eu passei as coisas desse estito pra cá. Coloquei os bancos lá, né? Uma coisinha do canto. Esse abajur, gente, na verdade é o... Como tu fala? É a lata de pipoca que vocês me deram, ó. A lata de comer pipoca. Daí eu coloquei em cima do abajur aqui. Pra ficar bonito. Porque eu tenho dó de comer pipoca e também haja pipoca pra comer, né? Num balde desse tamanho. Então eu acho que o abajur fica bonito lá, ó. Vocês gostaram? Da sala assim? Fala aqui pra mim pra eu saber se vocês gostaram da sala ou não. Aqui, eu gostei. Vou lá na mãe filar boi agora. Tô com fome. Apesar que tem umas bananas ali. Tem duas bananas. Tá quase preta. Tem que fazer virado com elas. Mas vou lá na mãe comer. Talvez que tem alguma coisa lá. Chegando aqui, vou ver o que a mãe tá fazendo ali. Parece que a mãe tá escolhendo feijão. Deixa eu mostrar pra vocês. O que a mãe tá fazendo, mãe? Comprou feijão do sítio? Lá, gente. Mais feijão. Quantos quilos a mãe pegou? Hã? 20 quilos? Meu Deus do céu. Olha o tanto aqui que a mãe já escolheu, gente. Do céu. É feijão pra fazer em casamento. Tem um monte. Na família inteira. Dá pra comer esse feijão. Vai sobrar feijão ainda. É pro ver, sai mais barato. Dá pra comprar do sítio. Olha. Arrasei no pãozão com vertadela aqui. Um suco de laranja que a mãe espremeu. Tá lotado de laranja, né mãe? Ele comprou quase a laranjeira inteira do sítio. Vamos lá, comer pão. Olha, gente. A mãe tá craque já no negócio. Formado e pós-graduado em coisar feijão. Olha, jogando no correio agora. Cinco caixas fumadas as coisas. Pra poder fazer vídeo pra vocês. Isso daqui já dá um vídeo de abrir as coisas. Não vejo a hora de abrir. Tô super feliz e super curioso também. Bom dia. Ai, que delícia acordar no calor, né? Não que a gente acorde com tanta disposição. Mas acorde com mais vontade levantada. Do que quando tá frio. Meu Deus. Por mim era calor todo ano inteiro. Hoje tá um dia bonito aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem ensolarado. Sai aqui fora. Olha que dia bonito, gente. Vocês sabem, né? Tá um dia bonito cedo, ensolarado já. Meio dia vai estar de... Estourar mamona na cerca, né? Meu Deus do céu. Hoje vai tá calor. Deixar a casa aberta um pouco aqui pra entrar no mar. Porque daqui a pouco tem que fechar. Porque se eu não aguento ficar na casa, vira um forno. E eu fiquei impressionado ontem na live o tanto de gente de outro país que tá junto com nós aqui, que acompanha eu, gente do céu. Nossa, ontem um monte de país. Eu pedi pra vocês falarem o nome do país que vocês estavam. Tem gente que tá no país que tá até caindo neve. Ai, que legal, né? A gente não consegue imaginar as pessoas de tão longe assim vendo a gente. A gente consegue imaginar assim alguém da cidade por perto. Mas de outro país, nossa. Mas eu fiquei feliz mesmo assim. Nossa, já tamo quase... Quase que... De que é hoje? Quinze? Cadê aqui? Gente, já tamo no final de novembro. Daqui a pouco é dezembro. Meu Deus do céu. Já, já que tá... Como que fala lá? A Simone. Cantando, olhando bem no fundo dos nossos olhos. Falando assim, então é Natal. E o que você fez? Eu fiz o que deu. O que deu pra fazer esse ano eu fiz. O resto nós deixo pro ano que vem. Deus que abençoe, não é verdade? Nossa, comecei a gravar o vídeo contando a história da Alemanha pra vocês. Gente, vai dar dois vídeos. Não, vai dar mais. Vai dar uns quatro vídeos pra contar a história inteira pra vocês. Não tem como. Uns quatro vídeos e dez minutos pra poder contar certinho. Tintim por tintim pra vocês. Como que foi? Da saída daqui até a chegada lá e a volta pra cá. Então vai virar uma novela, né? Vocês aguardem, então. Outra pessoa também que bateu os 500 mil inscritos no YouTube foi o Fubá, certo? Fubá, parabéns. O Fubá tá sempre arrasando, certo? Fechando. Trazendo muitas risadas pra gente. Então, parabéns que vem agora um milhão. Gente, o canal da Karol Kiyoko chegou a 500 mil inscritos também. Vocês viram que chique? Junto comigo. Parece que não é Combinemo. Se você não conhece ela ainda, gente, clica aqui e vai lá dar uma olhada no Instagram dela. Você vai ver. Tem um monte de coisa legal lá pra vocês. Parabéns, Karol. Olha lá, gente. Os passarinhos vieram de novo pra tentar tratar dos fideis. Tô tentando chegar perto de vocês, mas acho que vai voar lá. O amarelinho tá pegando pra colocar na boca do pito e pico. É o pai, né? Esse, né? Deixa eu chegar mais perto aí. Deixa eu sentar aqui. Não, não. Você voa. Será que vai voar, mãe? Não, você voa. Olha lá, gente. Já que vai colocar na boca do fiinho dele. A gente tem na boquinha. Ele trata as coituras. Olha lá. Tratando. Que belezinha. O ninho desde ali na cabeça. Tá bom, hein, mãe? Não sei. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, tratando. Olha lá, tratando, gente. Olha que belezinha. Tá vendo? Não precisa de gaiola. Não precisa prender os bichinhos. É só colocar comida, ó. Que eles vêm. E ele come pra minha mãe e quer comer. E tá na boca dele, hein? Aham. Olha que belezinha, gente do céu. Ele fica só gritando, né, mãe? Porque ele quer mais comida. Porque tá aqui em forma. Olha. Em vez de pegar, baixar e comer, não. Ele quer na boca. Agora foi beber outra. Ai, tá bebendo água ali? Deixa eu ver se consigo filmar. Olha, tem duas bananas pretas aqui. Olha que de ação. Tá quase perdendo. Vou ter que fazer... Um viradinho. Um virado de banana pra poder... Comer pra não perder a banana. A sorte é que banana não é igual goiaba. Que junta bicho, né? Tá assim. É só fazer um virado que fica uma delícia. Olha lá, que delícia. Tá derretendo já a banana. Só jogar um pouco de açúcar agora. Vai ficar louco de gostoso. Gente do céu. Derramei um tufo de canela ali sem querer. Ai, agora não tem o que fazer. Jogou um pouco de farinha de milho pra dar uma abençoada aqui também. Ó, e tá pronto o viradinho de banana. Vai pegar essa parte bem queimadinha aqui, ó. Pra me experimentar. Deixa eu experimentar pra vocês verem. Soprar pro senão... Vai grudar no sal da boca, né? Não pode. Deixa eu ver aqui. Hum! Que delícia! Tem a receita disso lá no canal, viu? Arrasta pra cima aqui que vocês vão ver. Ai, ficou louco de gostoso. Com bastante canela e tudo. Ai, tem que varrer a frente de casa ali. Que quando chove enche de areia, gente do céu. Uma... É como fala. Vassoura já foi pro tacho. Olha lá, ó. Fui tentar varrer com essa. Já quebrou o cabo. Tentei arrumar com fita. Também não funcionou. Mas já dei uma varridinha. Olha de areia que junta aqui, ó. Olha os montinhos. Já tem quatro montinhos ali. Tem que varrer bem varridinho e juntar. E jogar fora depois. Gente, por Deus do céu. Silvio Santos, por favor. Olha, eu tirei um balde de areia dentro da minha casa, não. Da rua de casa aqui, gente. E ainda não consegui varrer tudo ainda. Falta mais um pouco. Olha, eu vou ter que trocar os... Como que fala? Meus apetreços, minha vassoura, minha pá não estão preparados pra esse tipo de serviço. É muita coisa. Olha lá, pronto. Até que ficou mais homeninho, né, gente do céu? Daqui a pouco vai chover mesmo. Daí, como que fala? Daí já dá mais uma limpada por cima. Mas daí vem areia tudo de novo. É a chuva que traz, sabia? Olha, tem uma baldada a fumar do céu. Como que pode? Agora eu levar ali, ó. No pasto, como que não é lixo, é areia mesmo, né? Vou jogar aqui. Fui tomar um banho pra tirar o grude do rego e a areia do corpo, né? Assim, derrubei meu sabonete dentro do vaso, um sabonete cheiroso que vocês deram pra mim. Na hora que eu dei uma passada, ele pulou, caiu dentro do vaso. Vocês brucam tudo dentro do vaso. Falei, é muito dafora eu catar um sabonete dentro do vaso pra passar no corpo, né? Eu pensei em pegar. Pensei em pegar, quieto, sem saber. Lavar ele, passar no corpo. Falar, ah não, passar sabonete de vaso no corpo é demais. Aí fiquei tão triste, mas pelo menos tá lá. Vou deixar derreter, vai virar cheirinho de vaso agora. Gente, o Juno Chicó chegou a 300 mil inscritos no YouTube. Quem conhece meu canal sabe quem é o Juno Chicó, né? E quem não conhece, é só clicar aqui que você vai conhecer ele. Chicó, parabéns. Daqui a pouco é um milhão só, você vai ver. Ai meu Deus, vocês tão falando que se eu deixar o sabonete lá no vaso, ele vai entupir o vaso. Como que eu vou fazer agora, gente do céu, pra tirar ele de lá? Tem que achar alguma coisa pra pegar o sabonete. O que que eu uso? Só se eu usar o garfo da visita pra espetar o sabonete e tirar ele. Eu não vou fazer isso com vocês. Ai, eu tenho que achar alguma coisa pra tirar o sabonete de lá. Não vou pegar com a mão. E pra limpar eu enfio a mão no vaso. Pra pegar o sabonete eu não quero. Acabei de uma banha, tô cheirosinho. Ah, muito desaforo. E vai chover, gente do céu. Com o que que eu vou pegar aquele sabonete? Tô achando alguma coisa aqui. Ai, tem um pedaço de ferro aqui. Será que dá? Vai pegar com esse pedaço de ferro aqui, ó. Já vai pro lixo também. Ai, que desaforo, sabia? Olha lá o bendito lá, ó. Deixa eu puxar com o negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, consegui tirar. Ai, voltou. Ai, querendo ir lá no fundo do buraco. Volta aqui. Pera aí, eu vou tirar ele agora. Espera aí. Espetar. Ai, voltou. Ai, que desaforo. Ai, tirei. Parece que tirei. Escorrer bem pra não pingar na casa. Agora levar pra lá. No lixo aqui, que pelo menos é como que fala. Fica cheiroso o lixo, né? Lavar minha mão agora. Ai, eu acho que o Instagram de todo mundo mostra as coisas bonitas. Mostra coisa de cabelo. Mostra coisa cheirosa. Mostra perfume. Eu mostro arrancando o sabonete do vaso. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ficar chica. Eu não posso ficar nesse desprezo. Tô fazendo um miojo aqui. Vocês sabem que eu não uso o pozinho do miojo, né? E o Kouk fala. Eu compro esse miojão já. Pra fazer um monte. Hoje eu vou usar essa ervas finas que vocês mandaram aqui pra mim. Que tá escrito que é manjericão, manjerona, salsa, orégano, sal e realçador de sabor. Nossa, deve ser uma maravilha, né? Já tá fazendo aqui, ó. A hora que ele terminar de cozinhar, eu tá com o ovo dentro do miojo, do jeito que tá ali, gente. Não sei se vocês fazem assim. E depois que dá uma cozinhada no ovo, eu coloco a erva fina e seja o que Deus quiser. Vamos ver se vai ficar gostoso. Ó, agora que tá cozido lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou pegar um ovo aqui, ó. Vou quebrar o ovo. E vou jogar o ovo, ó lá, ó. Aqui. E deixar cozinhar no miojo, gente. Do jeito que tá aqui. Depois que cozinhou um pouco, ó, dou uma mexida aqui pra não estourar o babalú. Vai ficar um carne mais grosso ainda. Olha lá, não tá bem cozido ainda. Eu gosto que a gema fique dura. Então tem que esperar um pouco. Olha lá, cozinhou, ó. Chegou a formar um espumão, velho. Agora eu vou tirar a água, que eu não gosto de miojo com água. Espera aí. Olha lá, eu coloquei no prato. Tá vendo os pedaços de ovo aqui, ó? Ninguém disse, não precisa nem fritar. Daí pelo menos não vai gordura, né? Agora é só jogar um pouco da ervas finas por cima. Pra dar um sabor. Eu gosto do queijo também. Tô jogando um queijo aqui. Só pra não dizer. Dá uma misturada pra, né? Pra ervas finas pegar o macarrão inteiro. Só esperar esfriar agora. Daqui a pouco é só experimentar. Ó, tá pronta aqui, ó. Deixa eu experimentar. Junto pra vocês. Ai, tava com o garfo virado pra baixo. Deixa eu ver se ficou gostoso. Hum! Que delícia! Bendita da galinha que botou esse ovo. Ai, é uma delícia sim, fumbá do céu. Eu coloquei a erva fina que vocês mandaram, mas qualquer erva serve. Aquele chumichurri serve. Orégano, salsinha. Não sei o que escolhe. Cada um coloca o que quer, não é verdade? Nossa, tá uma delícia. Hum! Bom dia! Tá chovendo aqui de novo, gente. Eu falei pra vocês que a minha cidade é boa pra chuva. Choveu a noite inteira. Tá gostoso. Não dá nem coragem de levantar. Vai fazer o quê? Tô preparando aqui um chazinho de camomila com mel. Pense num chá cheiroso. Mas recendeu a casa de cheiro de camomila com mel. Vamos ver se é gostoso, né? O cheiro é maravilhoso, gente do céu. Tá coisando aqui ainda no meu produtinho que veio da China. Nossa, mas que chá gostoso do cheiro. Deixar mais um pouco aqui pra sair bastante o sabor. Hum, mas que chá gostosinho, fumbá. Eu gostei desse. Camomila com mel. Ai, que delícia. Acho que todo chá é gostoso, mas esse daqui é uma maravilha. Aproveitar que parou a chuva. Vou lá na mão enfilar a boia. Tomara que não vai até chover. Até eu chegar lá pelo menos, né? Ai, que dureza. Não falar do céu. Tô indo com o passo apertado pra chegar logo lá. É pernil isso aqui? Hã? Pernil? Só pegou do sítio? Sim. Olha, gente. Tá bonito o pernil. Esse pernil tá escuro. Ai, que coisa quente. Meu Deus. Aqui, ó. Consegui mostrar pra turma agora. Lá vem a mãe juntando água com a chuva. Começou a chover de novo. Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, vai caindo do negócio aqui, ó. Daí a mãe usa pra moiar as plantas e jogar no quintal. Que daí já economiza água lá, ó. A mãe tá jogando tudo. Pegar a água com medo de se moiar. Tá? Pegar a água com medo de se moiar. É bom que sai tudo a poeira, ó. A mãe joga nas plantas. Essa daqui já tá tudo moiada. E joga aqui também, porque daí o quintal fica sem poeira. Ó o morango da mãe aqui, ó. O pezão de morango. Que a mãe comprou o crevio, ó. Já tem dois morangos aqui esperando pra ela nascer. E tem um morangão aqui que a mãe não comeu ainda. Vai deixando aí, ó. E vai ver o gato comer. Olha que flor bonita que tá aqui também. Que nasceu. Tá louca de bonita. E as uvas, gente do céu. É que não dá pra ir ali na chuva. Mas dá pra você ver a uva aqui, ó. Tá com a mais linda a uva. Olha que bonita. Tem um monte ali pro meio do pé. Olha lá, gente do céu. Os passarinhos. Eu não posso chegar muito perto, senão ele sai. Mas tá tratando aqui, ó. Tá o pititico gritando. E o pai com a mãe tratando deles. Olha lá. Olha, ele não quer sair na chuva ainda. Daí a mãe trouxe... A quireira aqui pros passarinhos. A quireira, né, mãe? A quireira de milho que eles comem. Olha que bonitinho. Ai, que frio, gente do céu. E chuva em cima que tá. Não tem que voltar pra casa pra poder sortar o vídeo de hoje com vocês, senão eu ficava na mãe. Ai, da cintura pra baixo, tô tudo moiado. Dá até dó de mim. Tô entanguido. Ai, que dó. Tava gravando um vídeo com vocês agora, gente do céu. E o celular caiu do tripé. Macetou no céu. Quebrou um pedaço da tela. A sorte que dá pra gravar ainda. A câmera tá aqui firme e forte. É um pedaço da tela que quebrou. Pior que essas coisas custam caríssimo pra arrumar, né? Ai, já apareceu um pedaço do seu celular. Ai. Meu Deus do céu. Ai, eu não sei o que é que eu faço. Mas eu preciso gravar pro seis. O que é que eu tenho? Curpa? Caiu com seis e tudo. No céu. Ai, que dó o celular. Chegou a partir meu coração a hora que eu vi. Meus amigos tão perguntando pra mim se... Se eu vou contar a história da Alemanha mesmo. Você vai ter coragem de contar mesmo o que aconteceu? Eu falei, vou. Foi muito tempo engasgado isso. Eu vou contar. Vou contar pra vocês. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Vocês aguardem. Nossa, mas deu uma soneira em mim agora há pouco. Eu acho que jogaram quebrante em mim. Não é possível. Já aconteceu com vocês também. Dá uma soneira. Mas dá uma soneira do nada. Você tem que deitar. Se eu tivesse dentro de uma empresa, de uma firma, eu ia ter que ir pro banheiro. Deitei no banheiro, né? Deitei um pouco ali. Tirei uma pestana de 15 minutinhos. Agora parece que eu melhorei. Parou de chover lá fora. Deixa eu dar uma olhada. Ah não, tá meio que um chuvisquinho jaguar ainda. Nossa, eu tô... Gravei um vídeo pra vocês hoje aqui. Que precisava carregar o negócio na tomada. A sorte que essa semana que passou, que eu tava lá em Avaré, eu comprei um adaptador. Do nada eu comprei adaptador. E chegou aqui em casa e serviu pra esse negócio. Ainda bem. Bom dia. Gente, demorei pra dormir essa noite. Que tava chovendo bastante. E chovia de fianco. E daí batia na janela. Acordava eu toda hora. Levava cada assusto. Se não era susto com os rebentos, era susto com a chuva chacendo na janela. Ai, mas tão gostoso de dormir com chuva mesmo assim, né? Ai, tô aqui pra... Peraí. Ai, tô assistindo a... A Carol Kioka, gente do céu. Deixa eu pausar aqui. Eu vou experimentar hoje um chá de limão, mel e gengibre. Gente, isso aí não é o nome de uma banda lá do Nordeste? Não tem uma banda com esse nome? O cheiro é gostoso. Ai, parece que tudo que vai em mel tem o cheiro gostoso. De ontem chegou a perfumar minha casa. Deixa eu ver. A água vai ficar fronta daqui a pouco. Quer ver, ó? É já. Deixa eu pegar ela aqui. Olha lá, ficou pronto. Ó, já coloquei o negocinho aqui, ó. Vocês tão perguntando do que eu comprei esse negócio? Ele vem da China. No vídeo de abrir nas coisas tem, lá da Wish. Acho que eu fiz um vídeo até testando isso aqui. Não fiz, Flubá? Dei uma fuçada lá nos meus vídeos de testando as coisas que vocês vão achar. Colocar aqui na água e deixar uns... Sei lá, eu deixo uns 10 minutos aqui. Daqui a pouco eu vai ver. Meu Deus, fiquei editando o vídeo lá e esqueci do chá. Vamos ver aqui. Hum, cheiroso tá. louco de cheiroso, aliás. Vamos ver. Hum, que gostosinho esse. Tem gosto daquelas balas que vende pra dor de garganta. É uma delícia. Hum, esse é gostoso também. Terminei de editar o vídeo de hoje. Ai, eu tô cansado de ficar editando, meu Deus do céu. De hoje tem alguns detalhinhos, daí já viu, né? A Maria tá limpando a casa da mãe hoje. Mãe, ela disse que vem limpar a minha pra poder... Eu poder descansar esse final de semana, né? Que eu mereço também tirar uma pestana de vez em quando. Ai, eu vejo a Maria vir aqui e deixar tudo bem limpinho, bem bonitinho. Que a minha casa tem rodela de pelo andando, dando tchau pra mim aqui hoje. Tá uma camurça minhas coisas. Gente, eu tô procurando minha carteira, não consigo achar. Meu Deus do céu. Dá até bater nele no coração do jeito que eu tô só na minha carteira e só no celular, né? Meu Deus do céu, que eu achei. Ai, ali, achei. A outra casa que eu morava, eu dava conta de limpar tudo e não dava canseira. Essa, se eu fizer faxina, eu caio esmorecido no chão. Então, eu vou limpando, eu vou mantendo. E uma vez por mês, a Maria tem que vir aqui, porque senão não dá. Ó, a mãe tá recolhendo roupa lá, ó. O varalzão da mãe pega o quintal inteiro aqui atrás. Gostar pra vocês. Olha lá. Mas já recolheu com aí tudo, já. Mas eu tenho que levar um negócio hoje pra baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso daqui, ó. Levar tudo isso pra baixo. Eu duvido, sem saber o que eu vou fazer com isso aqui. Tem 30 garrafas pet aqui. Meu Deus do céu. Se cai, imagina eu sair correndo atrás de garrafas pet pra ir dar descida. Duvido de acertar o que que é. Olha, eu coloquei todas as garrafas aqui dentro. Agora tem que colocar no lombo. Isso aí sempre pra rua, aí. Coimbra e feia do mundo. Parece homem do saco. A bicha do saco, né? Tem que levar isso pra baixo agora. Olha, a mãe deu risada de mim. Olha lá, ó. Chorando a risada de descer com esse negócio pra baixo. O que que eu não faço pra fazer vídeo pra vocês? Olha, que vexame. Esse negócio pra rua, gente do céu. Tamanho do... Todo mundo reparando. Pior que eu vou passar na frente da casa do prefeito, ali, com vergonha. Que o prefeito olha pra mim. Eu vou dar um grito. Fazer ele dar dinheiro pra mim também. Ai, acabei de gravar um vídeo aqui pra vocês, gente do céu. E lá vem o negócio da minha cabeça. Como eu tô fazendo bastante vídeo de abrindo as coisas, tá vindo as coisas da Wish, da China. Eu penso que eu podia tá fazendo aqui no Instagram um sorteio, fubá. Sabe aquele sorteio que você marca tantas pessoas e daí pra você concorrer ao produto? Porque daí eu podia mandar pra vocês pelo correio, junto com a cartinha minha também, lógico. O produto da China, junto pra vocês. Tem várias coisas aqui em casa que veio, que a Wish mandou, que outras lojas mandou também. E que fica parado que eu não tô usando. Cês gostariam, gente, que eu fizesse sorteio? Cês marcariam o povo? Cês quiserem, a gente já faz o esquema pra fazer sorteio. Cês ganham produto, eu ganho o seguidor e assim vai. Olha as uvas da mãe. Ontem não deu pra mostrar por causa da chuva? Olha, tá tudo grandona já, ó. Um caixão, tá lotado aqui. A mãe tá pensando pra colher figo ali. Diz que vai fazer doce de figo, mas eu falei que ela tá devendo o doce de abacaxi pra vocês ainda. Tá querendo madurar. O quê? Tá querendo madurar. Olha lá, gente, querendo madurar aqui, ó. Olha lá. Vai madurando. Olha lá, uma já madurando. Daí eu falei pra mãe assim, gente. Que a mãe tá devendo o doce de abacaxi pra vocês e tá querendo fazer o doce de figo. Então, cês escolhem. Qual o vídeo cês quer que a mãe faça? O vídeo do doce de figo ou doce de abacaxi? Já votem aqui também, que hoje tá tudo uma votança. Passou a eleição, mas nós estamos votando aqui. Qual o doce cês quer que a mãe faça vídeo? Olha o filme que eu tô assistindo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Dos trapalhões, olha lá, ó. Já tô dando risada sozinha aqui. Olha lá os quatro. Eles estavam roubando mamão. Bom dia. Gente, eu tava com a bexiga baixa. Só na madrugada. Acordei três vezes pra ir no banheiro. Como que pode um negócio desse? Parece que eu bebi um barril de sopa antes de deitar. Penso no susto que eu levei agora. Fui entrar no banheiro ali. Olha que eu ia no vaso. Tava vermelho a água no vaso. Eu falei pra vocês que eu acordei três vezes pra ir no banheiro hoje, né? Falei, pronto. Mijei sangue. Tô com doença. Ai, já deu até bateria no coração, gente. Cai duro e preto ali no banheiro mesmo. Daí que eu lembrei que ontem eu fiz bochecho com o listerine e joguei no vaso. Esqueci da descarga. Ai, gente. Essa hora que eu bati os olhos no listerine foi meio que um alento no meu coração. Daí que eu lembrei que tinha acontecido isso. Ai, olha. Cheguei até a deitar aqui. Caiu minha pressão. Fica mais cinco minutos aqui. Que eu já recomeço meu dia. Meu Deus. Ó o corpado aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Nunca mais. Deixa eu não ajeitar os cabelos. Tenho que tomar café. Daqui a pouco a Maria chega pra limpar aqui em casa. E a sorte que a Maria vem hoje, que é final de semana. Que eu tô cansado. Tô com... Tô com... Como fala? Da dor atrás do zóio meu. Quando eu vou apontar atrás do zóio. De tanto ficar no computador, tanto ficar mexendo com as coisas. Daí é só que a Maria vem aqui ajudar eu pra poder descansar no final de semana. Jogar o lixo ali que os coletores não passaram ainda. Ai, que frio que tá aqui fora. Credo, pode um dia tá frio desse jeito. Eu coloco aqui no pezinho da árvore. Deixa eu mostrar pra você aqui. Aqui, ó. Deixa aqui que o espaço pega. Geralmente eu penduro aqui, mas não tem comida. Então não tem perigo do cachorro pegar. Mas olha que dia bonito que tá. Tem um passarinho cantando aqui, ó. A Maria já tá ali limpando, gente do céu. Tá ouvindo o Eduardo Costa. E deixando tudo bonitinho lá. E eu tô aqui editando o vídeo pra vocês enquanto isso. Nossa senhora. Hoje eu acho que o vídeo vocês vão gostar. Aguardem. Vocês acreditam que tá frio na minha cidade hoje? Não combina. O Papai Noel quase chegando. E tá frio desse jeito. Onde você viu, gente? Tá louco esse tempo. Tá louco, louco, louco. Olha, tá ficando tudo limpinho aqui, gente. Espera aí, deixa eu perguntar pra Maria. Espera aí. Maria, o que você achou do negócio que vira lá? É bom. Gostou? Eu tô limpa, limpa os caras pintarem. Olha lá, viu só? Uma pessoa profissional falou que é bom. É bom sim. Eu lavei o banheiro nosso. Ela lave o sol, gente do céu. A Maria lavou tudo lá. Gente, se vocês não sabem, eu tô falando desse negócio aqui, ó. A Maria usou, diz que lava os cantinhos, que é uma beleza. Vocês viram, né? Se vocês não viram esse vídeo ainda, arraste pra cima aqui pra vocês poderem ver. Pra vocês saberem do que se trata o assunto. Pra vocês não ficarem por fora. Olha lá, gente. A mãe veio trazer comida pra mim, ó. E já caçando cerveja na minha geladeira, ó. Nossa. Um franguinho, uma batatinha frita. Ai, que delícia. Pronto. A Maria deixou piscando minha casa, gente. Olha o quarto. Belezinha que tá. Tá até branco. Mudou até a licor. Olha a sala, vocês verem. Ficou nos trinques aqui. Eu já coloquei um travesseiro ali, né? Lógico. Vou dar uma ideia deitadinha. Mas ficou brilhando, fumar do céu. Ai, agora só dá uma... Espera só chegar a hora de sortar aqui o vídeo pra vocês. Mas eu não tô de folga hoje ainda não. Hoje ainda tem que gravar um vídeo. Amanhã tem que acordar cedo pra eleitar um vídeo pra vocês. E só depois de fazer tudo isso amanhã à tarde que eu vou poder ficar de folga. Daí que eu vou se esticar e ficar um pouco aqui. Mas faz parte, né? Ai, acabei de gravar o vídeo aqui pra vocês. O de hoje demorou, viu? Meu Deus. Ficou umas três horas gravando. Se não foi mais. Olha, chegou a virar barbudo. Ai, agora eu tenho que tomar um banho e dar uma descansada aqui. Que eu mereço descansar. Mas adorei gravar o vídeo de hoje pra vocês. Ai, amanhã hoje é sorte pra vocês poderem ver. Tá até estralando minhas costas. Ai, Jesus do céu. Faltou um massagista agora. Vim sapatear nas minhas costas. Dar uma estralada na minha... Como que fala? Na minha espinha. Olha, agora que sobrou um tempinho pra eu dar uma olhadinha na mãe lá. Ai, se você pergunta da máscara, ó. A máscara tá assim, ó. Daqui a pouco eu tomei banho. Daqui a pouco vocês vão falar que eu passei batom de novo. Colocar a máscara aqui. E o que eu ia falar pra vocês? Que amanhã eu tenho que lavar a roupa cedo já. Não vou limpar a casa, mas vou lavar a roupa, né? Então já viu. Olha. Tua cara do Jiraya. Bom dia. Ai, gente. Em pleno sábado. Acordei seis horas da manhã. Porque eu sou de família. É verdade esse bilhete. Olha, lavamos nós pra beira do rio bater roupa. A mãe falava que ela, quando eu era criança, ia tudo pro rio. Lavava a roupa lá no rio. Estendia ela na cerca e perto do mato pra poder secar. Ai, parece que a roupa tá boa lá. A máquina deu um estralo. Quando estrala, quer dizer que... Que tal coisa. Ai, essa casa é muito grande. Tem que fazer uma olimpíada até chegar no mundo que lava a roupa. Nossa, tá todo moeado o chão, gente do céu. Deixa eu ver aqui com que tá a roupa. Hum, lavadinha. Cheirosinha, olha. Só pendurar agora. Bom, vamos que vamos, então. Pronto, olha lá. Já tá penduradinha um tanto de roupa. Tem um pouco pra lá também. Tem outra lavanda aqui. Tem outra secana aqui. Hoje eu tô que tô. Nossa, o vídeo de hoje tá demorando pra editar. Tá cheio de coisa. Deixa eu... Ai, ai, tô ficando louco. Colocar o computador pra descansar. O computador tá esquentando de novo e tá parando. E... Beber meu chazinho, né? Fiz um chazinho, aquele de mel de novo. Dá uma... Como que fala? Uma... Como que fala? Uma relaxada aqui, olha. Nem que desmaie no meio da casa. Lá saiu mais uma leva de roupa. Eu vou ficar louco nessa casa. Não tenho tempo de fazer nada. Ai, meu problema é ficar com a roupa limpa no final da tarde. Tá com a roupa cheirosa. Pode escolher a peça que eu quiser pra dar uma vortinha na rua. Mais tarde eu vou conversar com a mulher lá do computador, que faz computador, fubá. Pra ver se ela faz um computador pra mim, um que dê pra editar. Um que dê pra editar e que eu possa pagar, né? Porque a história do computador lá que tá no processo, lembra? Quem é novo no canal não sabe, mas procura aí no canal que vocês vão ver o vídeo do computador. Um homem lá em Avaré me enganou. Uma loja, uma loja famosa de Avaré. Fui lá pra arrumar meu computador e no fim o homem surrupiou meu dinheiro. Não queria devolver o computador. Levei o homem pro fórum. Só não desenvolveu aí o negócio do fórum porque entrou esse negócio de pandemia e parou tudo, né? Então eu tô esperando. Só que o computador que eu tô editando pra vocês tá muito ruim. Ele para toda hora. Então eu preciso dar um jeito, ver o que eu posso fazer pra resolver essa situação. E logo, logo nós resolvemos. Mas torce por mim hoje que eu vou conversar com a mulher. Vou ver o que dá pra fazer lá pra nós poder ter um computador decente. Porque com esse daqui tá complicado. Mas vai dar tudo certo. Até que enfim terminei tudo aqui. Vou poder subir e almoçar. Tô lazareado de fome. Tô aqui naqueles cachorros famintos de rodoviar que ficam rodando e gritando. Ai, caiu a chave pra ajudar. Pronto, dormi, dormi, dormi. Tudo que eu queria pra dormir. Ele tá dormindo. Tomei o banho agora. Dá uma volta na rua ver o que tá acontecendo. Passar lá na mãe também de novo. Aquela hora não deu tempo de conversar certinho. Mas agora eu vou, gente do céu. E tá o sol bonito lá fora agora. Agora, né? É o sol embora e chega a congelar a picuíra da gente. Agora também tá o sol bonito. Ai, esqueci a máscara. Já tava lá no meio da rua, já. Ai, meu Deus do céu. Vocês que é da saúde, que é cientista, as coisas. Arruma uma vacina logo. Deus o livre. Já tô com a beira da urenha em carne viva aqui. Arruma uma... Qualquer vacina. Pode ser aquela de pingar na língua. Pode ser de implicar no braço. Implicar na boca. Qualquer uma. Nós damos e ele toma.